Trailer de X-Men, Fênix Negra, novo teaser da terceira temporada de Demolidor da Marvel, o novo trailer de Animais Fantásticos, os Scrimmings de Grindelwald, e os roteiros da série The Witcher da Netflix já estão prontos no NET saiu de hoje. E antes que eu traga para vocês as notícias dessa quinta-feira, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E finalmente foi divulgado o trailer de X-Men, Fênix Negra. O filme vai se situar no ano de 1992, 10 anos após os eventos de X-Men Apocalipse. Agora, Mística, Fera, Tempestade, Noturno e Mercúrio são considerados heróis nacionais e Charles Xavier aparece na capa da revista Time. Mas o ego proveniente do reconhecimento coloca a equipe em risco. Depois de serem despachados para uma missão no espaço, um raio solar atinge o Eksha e esse aumento de energia desperta uma força maligna em Jim, a Fênix. O filme vai adaptar a saga Fênix Negra quando Jim Gray descobre ser hospedeira de uma entidade cósmica com poderes ilimitados. X-Men Fênix Negra vai estrear nos cinemas aqui no Brasil no dia 14 de fevereiro de 2019. E a Netflix divulgou mais um novo teaser da terceira temporada da série Demolidor da Marvel. Além disso, no teaser nós podemos ver o retorno do rei do crime, Wilson Fisk. O colega aproveitou e também divulgou a sinopse oficial da terceira temporada da série. Desaparecido por meses, Matt Murdock ressurge como um homem quebrado, colocando em questão seu futuro tanto como vigilante Demolidor quanto como advogado Matt Murdock. Mas quando seu arco inimigo, Wilson Fisk, é solto da prisão, Matt precisa escolher entre se esconder do mundo ou aceitar seu destino como um herói. A terceira temporada de Demolidor vai estrear na Netflix no dia 19 de outubro. Foi advogado também o novo trailer de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. No trailer nós podemos ver a personagem Najini que está presente nas histórias de Harry Potter. Mais para frente e no futuro, ela vai se tornar a cobra de Valdemort. No final do primeiro filme, o poderoso bruxo das trevas, Gerardo Grindelwald, foi capturado pelo Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, com a ajuda de Newt Scamander. Mas cumprindo sua ameaça, Grindelwald escapou e começou a reunir seguidores que em sua maioria desconhecem seu verdadeiro propósito, elevar os bruxos de sangue puro para dominar todos os seres não mágicos. Em um esforço para frustrar os planos de Grindelwald, a Voltaud Dumbledore procura seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar, sem saber dos perigos que o aguardam. Leias são traçadas quando amor e lealdade são testados, mesmo entre os amigos e familiares mais verdadeiros, em um mundo bruxo cada vez mais dividido. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, vai estrear no dia 15 de novembro nos cinemas aqui no Brasil. E o presidente da Marvel Television comentou sobre o futuro da série Os Defensores. Através de uma entrevista com o Entertainment Weekly, Jeff Loeb comentou o seguinte, Não existem planos agora, mas isso não significa que não pensamos nisso. E não significa que qualquer coisa que venha tenha de ser com esses personagens. Existem muitos Vingadores, então, por conclusão, você assume que existem vários defensores. E eles nunca foram chamados de defensores. Não usam um cinto com uma fivera com a letra D, não possuem um prédio enorme com a placa Os Defensores. Mesmo assim, não há nenhuma previsão para que haja novas temporadas da série Os Defensores da Marvel. Mas, se houver algo, eu conto para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. A primeira temporada de Os Defensores está disponível no catálogo da Netflix. E a segunda temporada de Making a Murder vai ser lançada na Netflix no mês de outubro. Para fazer esse anúncio, a Netflix divulgou um pequeno teaser anunciando que a segunda temporada da série vai ser lançada no dia 19 de outubro. A segunda temporada vai dar continuidade aos episódios iniciais da primeira temporada. E os roteiros da série The Witcher na Netflix já estão totalmente finalizados. Através de sua conta oficial no Twitter, a showrunner da série Lauren Hines confirmou o seguinte a respeito da finalização dos roteiros. Lembra quando eu disse que estava indo embora para escrever o final? Senti falta de vocês. A série The Witcher vai contar a história do Bruce Gerold que aceita quantidade de dinheiro para se livrar de enormes monstros. Mutante, ele luta para encontrar seu lugar em um mundo no qual as pessoas se mostram mais cruéis que os monstros. A série The Witcher vai ser lançada em 2019, mas ainda não há data exata para o seu lançamento. E foi lançada uma nova foto da quarta temporada da série Legends of Tomorrow. As imagens mostradas pertencem ao episódio Virgin Gary que é o primeiro episódio da quarta temporada da série. A quarta temporada de Legends of Tomorrow vai estrear no dia 22 de outubro nos Estados Unidos pelo canal CW. Aqui no Brasil, a série é transmitida pela Warner Channel. E essas foram as notícias do Nerds saiu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações.